Noite estrelada, vamos nessa pra mais um grande jogo assim esperamos, ao vivo na EA Sports. Eu sou o Guga Vilani, tenho prazer de narrar esse jogo ao meu lado aqui, Caio Ribeiro. Hoje é dia de mata-mata do Champions pra você. É real contra o Kings. Vilani, a derrota no último jogo, obviamente não estava nos planos de ninguém. Eles sabem que não podem tropeçar hoje de novo e devem ir pra cima desde o começo do jogo. Ronaldo Fenômeno. É assim que o Real começa o jogo. Peter Cech começa no gol. Cafu começa jogando com o Frippel em cada lateral. Kanté será titular com o Ronaldinho pelo meio. E ainda tem Ronaldo Fenômeno comandando o ataque. Temos aí a escalação do Kings. De olho no Ghost Marshall. Captevilla entra com o Van Bissaka nas laterais. E Cruyff fecha a escalação no ataque. Retoma a marcação, bem na bola. Ronaldo. Wan Bissaka. Chega cortando. Mohamed Salah. Cruyff. Desarma. Só na bola. Enfia nas costas da marcação. Quero ver. Rapaz, impedimento marcado. Caio, a bola parecia boa. Impedimento milimétrico. Fizeram tudo certo. O passe, a corrida, foi por pouco. Vem o cruzamento da confusão. E o lance não deu em nada. Com ela o bruxo, Ronaldinho. Jeremy Frimpon. Não passa. Ele corta. Manda para trás, pode ser bom. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. Ronaldinho. Desarme no ataque. Atenção. A saca bloqueia. Boa, boa para a bola. Boa, boa para o Rodrigo. Wan Bissaka. Sofismir. Para o gol. Milagre. Defesaça fantástica. Escanteio cobrado. No travessão. Está viva. Tira do jeito que dá. A defesa recupera a posse de bola. Milani, a bola na trave foi só para fazer todo mundo levantar da cadeira. Achando que o gol de desempate tinha saído agora. Foi por muito pouco. Que trave maldita. Agora tem que correr para recuperar. No! Sorriso na cara da galera. Tom a zero. O Kings toca na bola para recomeço de jogo. Quero o empate. Está um gol atrás do placar. O Real sobe. Encontra espaço no lado do campo. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Trois. Mohamed Salah. Jogada limpa. Na moral. Na bola. Real. Gol. Para deixar tudo igual. No placar para empatar. O Caio. Arthur. Bola com o Ronaldinho. Vai bem o Kings para retomar a posse de bola. Juan Captevila. Zairemeri. Chega bem na área e corta. Zairemeri. Corta a defesa. Para o ataque. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver. Rodrigo. Rodrigo. Roda uma bola de pé em pé com paciência querendo pular na frente do placar. Rebote. A bola está viva. Na primeira ele pega. Sobra. Tem rebote. Ele pega de novo. Caio. Milagre na primeira defesa. Pilani. Parecia uma bola indefensável. Mas ele foi lá e buscou. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Vamos para o intervalo do jogo. Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar. Vamos nessa. Autoriza a juíza. Segundo tempo. Defendeu. Tem rebote. E o lance terminou sem perigo. Intercepta o passe no ataque. É o perigo. Recebe Salah. Ronaldo Fenômeno. Atenção para fazer e desempatar. Tranquilidade para Peter Schmachel. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Divide, tira a bola. Ronaldinho. Juan Capdevila. A bola saiu. É só arremesso. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Frimpon. Tentativa de lançamento forte de mais fácil defesa. Havertz. Toma. Toma a bola. Numa boa. O balimpo para acabar com a festa. O balimpo para acabar com a festa. Ronaldo Fenômeno. Se fizer, subiu o placar do jogo. Gol! Travou. Para vencer. Até aqui. Reha. Recuperação da bola. Eles têm a posse. Cafu. Desarma. Mata o ataque. Perdeu a posse de bola. Cafu. Cafu. Para fazer. Pegou o goleiro. Desta vez, melhor para o goleirão, Carlos. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Ataquina. Gol! O que é isso? Que voleio que ele acertou. O placar mostra. Três a um. Cross. Aí a bandeira. Impedimento marcado. Deliguete. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Vamos acompanhar esse ataque Falta no lance, deu a vantagem, mandou seguir Defendeu e a bola está viva Afasta de soco o goleiro Pressão na marcação para roubar a bola Havertz Isola de lá, a bola vinha cruzada Vão encaixando contra-ataque Carrega sozinho, quero ver Faz a ponte, defende o goleiro O jogo está parado, a árbitra autoriza a alteração Escanteio, pode vir, bola na área Grande desarme para acabar com o ataque Deliggete Frimpon Bola de volta com o Kings Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo Lúcio Ronaldo Tava ligado o Maldini, cortando o passe Havertz Havertz Bom desarme na defesa, sem falta É falta Chegou mal no carrinho Segunda etapa, reta final Uma partida Uma partida quase retocável Que vitória em casa Caioba Estão fazendo uma partida muito sólida hoje Milani Disputaram cada palmo do campo Pro gol Bloqueia a finalização Teremos apenas mais um minuto Teremos apenas mais um minuto para a bola rolar Fim de jogo Para vibrar com a galera na arquibancada Vencer em casa é sempre bom O time até podia ter construído uma vitória mais tranquila Mas o que importa é que venceu o jogo, Vilani O time até podia ter construído uma vitória mais tranquila E à tongue Assim Ter Qualito Bem T perfecto Agora T tri Tense T 맞는 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pedri com a bola. Toca pra Enkunku. Dividiu na área pra ficar com ela. Temos aí a escalação do Kings. De olho. Peter Cech começa no gol. Mendy entra com o Resus Navas. Um em cada lateral. Pedri vem pro jogo. Com o Gullet pelo meio. E pra fechar uma formação com dois atacantes. Canteia. Tá aí a escalação do Real pra você. Peter Cech começa no gol. Cafu começa jogando. Com o Fripple um em cada lateral. E ainda tem Ronaldo Fenômeno comandando o ataque. Intervenção pra salvar. Na área de defesa. Cacata em ação. Olho nele, Caio Ribeiro. Os chutes de longe dele são uma ameaça constante. E claro que ele não costuma ter nenhum medo de arriscar. Vê a bola, Mendy. Pega o goleiro. Segue o lance. Pegou mais uma. Pode fazer pra desempatar. Perde a chance de passar na frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo tá empatado. Não pode perder um gol desses. Saiu, Bandeirinha sinaliza. Arreverso. Incurcou. O ataque vai descendo. Vai ganhando o campo. Ele prende a bola no ataque. Para na zaga. Neymar. É a chance pra ficar à frente. Gol! O Kings toca na bola pra recomeço de jogo. Quero um empate. Tá um gol atrás do placar. Olha o Kaká. Kaká recebe. Segue o lance. Se a professora dá vantagem. George Best. Vem o passe pra trás. Perde o gol. Achou-se no empate, Caio. Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Cobrou na área. Era boa. Era boa. Pra fora do gol. Foi bem bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou o Bebeto, Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem. Entra, tem espaço. Tá pra avançar. Tem goleiro. Aqui não. E com o Kou. Kaká. Toca pra ele. Com o Kou. Pedri. Boa defesa. Deixa entrar. Salah. Saiu. Teve o toque. Arrevesso. Pressão. Recupera a bola no ataque. Frimpon. Vira. Faz a inversão de jogo. Jeremy Frimpon. Olha o Cafu. Corta a defesa. Para o ataque. Navas com ela. Saiu. Cruzamento pra trás. Pedri com a bola. Toca pro Pedri. Com a bola. E no Pucu. Cozinha o galo. Espera a chance. Jeremy Frimpon. Ronaldo. E vai pra cima o Real. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. E vai pra cima o ataque. Rude Guller. E botou pra correr. Cara a cara pra empatar. Manda a bola pra longe do gol. Neymar. Pressionou bem e cortou. E cortou. George Best. Passa pro Salah. A falta tá marcada. O time não teve vantagem. A juíza volta à origem do lance. Dá falta. É agora. Gol. Pra ganhar livre o placar. Dois gols de vantagem. Vantagem confortável. Pra jogar mais tranquilo agora. Autoriza a arbitragem. Recomeça o jogo. O Real tem grande vitória até aqui. Ele vira o jogo. George Best. Eles vão chegando no ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Nelzinho na chupeta. Que bola. Para no goleiro. Olha só o rebote. Chance. Jogada fora. A bola fica com a defesa. Zalá. Não passa na defesa. Zalá bateu. Salva a Tchek. Fecha o gol. Alô, Galvão. Cruza. Que é que sobe. Mas, meu goleiro, dá um soco na cara dela pra afastar o perigo. Falta. Equipe pica pra cartão. Quero ver a arbitragem. Levantou bom a visão do jogo. Que bola e fiada nas passas da zaga. Gol, choco. Ruralia, Ruralia, fenomenal. R-9. R-9. R 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 Vamos lá. Vamos lá.